No vídeo de hoje, a gente vai experimentar doces de um dólar! Muito top, gente! E a gente acabou de comer vários donuts no vídeo da aula, né? Que a gente experimentou donuts. Mano, eu só quero comer doces de um dólar. A gente tá comendo doce. Mas a gente coloca na loja de um dólar. É um dólar que é muito legal. É muita coisa por um dólar, velho. Tudo por um dólar. É. Vamos lá. Vamos comer. Olha isso, cara. É um dólar. Esses doces, mano. Não me aconteceu. Várias caixinhas coloridas. Nada pra enfeitar depois. Bora comer. Isso aqui é algodão. Isso é algodão doce. O algodão é ótimo. É algodão. Deixa eu limpar minha unha aqui. É algodão doce, gente. Não saca assim, ó. É tipo se fosse um chips, na verdade. Mas é algodão doce. Hum. Todo gentinho. É algodão doce com gosto de coisas. Tipo assim... É colorido de... Aquiles! Então, mas ele não é gosto de açúcar só. O verde tem um gostinho de menta. O verde tem um gostinho de morango. Olha as frutas. Olha. É provado. Muito gosto de morango. Olha que legal. Azul tem gosto de... Framboesa. Azul é framboesa. Framboesa. Nossa, que delícia. Eu amo uma maçayra assim. Não tem que comer. O próximo é esse, gente. Que é muito americano. Eu gostei muito de hoje. E ele é esticadinho assim. Esse aqui é de morango. Muito gostoso. Ele é tipo emborrachado. Calma. Sente só. Tá bom. É o mesmo igual, né? Acho que sim. Ah, não esticou. Entendeu? Hummm. Parece uma bala do Brasil. Frutella. Frutella. Morango. Mas... Ele fica sem gosto. Fica meio salgado, né? Que estranho. Que estranho. Mas... Só que isso é igual ao filme americano. Agora faz uma rocinha. Não é doido. Não sei. Posso abrir agora? Agora a gente vai ver esse aqui que é... Ele explode. Deixa eu ver. Extreme sal. Não, não. Não explode, não. Ele é tipo de... Azedinho. Tá. Tem várias cores. Tem várias galinhas. Verde. Azul. Rosa. E amarelo. Não! É muito azul. Fiquei de noção. Nossa! É assim? Azul. Azul. Velho. Nossa! Pode? Não põe em mão. Não to manda não. É tipo aquela... É lá no Brasil. Tem luz que está no Brasil. No Estados Unidos. Mas... Já ganhei. Vou a boca inteira. Essa aqui é de melancia. Essa é de limão. Essa é de framboesa. E essa é de vermelho. E essa... É, essa aqui é de melancia. Ou a vermela, quer dizer. Melancia, é. Vamos no chocolate agora. Porque dá uma doçada, né? Na boca. Adoro. Isso aqui é o quê? Três mosqueteros! Três mosqueteros. Tá escrito aqui. Me fala de que você acha que tem gosto. Vai. De chocolate. Acabou. De caramelo. De caramelo. Esse dele é macinho. Tem um chocolate assim no Brasil, mas eu totalmente esqueci. Wow! Não. Ai, dói. Não abusa. Ó, dentro dele é macio mesmo, assim. Parecendo que é uma maria mole, não é? Uhum. Parece um marshmallow, mas eu não tinha chocolate. Isso. Muito chocolate ao leite. Muito chocolate ao leite. Do tamanho da barra dele. Muito bom. Hum! É um chocolate. Tô legal, né? Pretzel. É um chocolate. Pretzel de chocolate ao leite. Pretzel é esse negocinho que tem esse formato de oito, peixe, que sei lá, que nem assim. Ah, é um biscoito com cobertura de chocolate. Hahahaha. Aquela que simplificou. Aquela que simplificou. Isso mesmo. É um biscoito com cobertura de chocolate. Vé, posso falar o que é isso? Tui. Puro. Biscoito, caramelo, chocolate. Olha isso aqui. Olha o caramelo. Hum! Isso daí é a crostinha do biscoito. Não. Olha aqui. É muito bom. Não. O biscoito é legal. Mas tem gosto de biscoito. Tem mais de cores. Tem mais de cores. O biscoito. O biscoito. O biscoito. O biscoito. Gente, é tipo um M&M. Só que com as cores da marca. Que legal. Eles não colocaram outras cores, só para parecer justamente M&M. Exatamente. Só que ele é de amendoim. Porque é Reese's. Hum! Tem esse detalhe. Hum! É muito bom. É amendoim. Hum! É muito bom. Ah! Que delícia! É de juba! É macia! Ó! É tipo de juba, só que tem azúcar. Azedeta. É azedão. E elas são bem tradicionais. Aquelas já são de bichinho, ó. Tá vendo? Eu sabia que ia rolar essa cara. Eita! Hum! Mas ela é melhor que a outra. Aquela primeira. É. É melhor do que aquelas outras. Aquela primeira era azedeta, mas ela dura. Essa é molinha. É. Tipo de juba. Molinha é da texu, mano. Mas é muito azedeta também. Eu adoro. Eu gosto disso. Hum! Gente, eu e a Laura fizemos mais vídeos. Tem 4 episódios. Dois no meu canal, dois no canal dela. Sobre os parques, né? Se você ainda não viu, corre lá. Corre aqui. Corre, gente. Inscreve no canal da Kami também. No da Ana também. E a meta de likes desse vídeo vai ser 20.007. Pode ser? Um beijo, gente. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!